Graças a Deus, vamos se preparar para ouvir o que Deus quer trazer ao nosso coração nessa tarde de domingo Você que trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo o que escreveu João João capítulo 21 Versículos 15 até o 17 João capítulo 21, versículos 15 até o 17 Se você achou na sua Bíblia que você pode estar com uma Bíblia em forma de livro ou aplicativo, que bom Você não tem nenhuma Bíblia, você pode acompanhar na projeção e acompanhar com a gente, tá? João capítulo 21, versículos 15 até o 17 Se você achou na sua Bíblia ou no seu aplicativo, fique em pé no seu lugar Se você vai acompanhar, não tendo Bíblia nem aplicativo, fique em pé no lugar também Para juntos nós lermos a Palavra de Deus muito atentamente, eu preciso da tua atenção, tá? Preciso da tua atenção porque Deus quer falar conosco nessa tarde de domingo Diz assim a Palavra de Deus, versículo 15 Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas, tu me amas E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo Então Jesus disse-lhe, vai e apacenta os meus cordeiros E tornou a dizer a segunda vez, Simão Filho de Jonas, tu me amas E disse-lhe, Senhor Tu sabes que eu te amo Então Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas E disse-lhe a terceira vez, Simão Filho de Jonas, tu me amas Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me E disse, Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E Jesus disse-lhe, vai e apacenta as minhas ovelhas Coloca a mão no coração, Senhor essa é a tua palavra Que é viva, poderosa, verdadeira e eficaz Isso pra nós tem uma profundidade, tem uma amplitude Que muda a nossa vida e a nossa história Nós te pedimos, toma essa palavra nas tuas mãos Lança o nosso coração e faz a tua obra Nós repreendemos em nome de Jesus Todo atrapalho, todo embaraço Tudo aquilo que pente nos roubar De receber o que o Senhor tem pra nós Que não encontre lugar nem no nosso meio Nem na nossa mente, nem no nosso coração Mas que em tudo, nessa tarde O teu nome seja engrandecido e opera Opera pra tua glória Que seja como o Senhor quiser Que seja como o Senhor estiver determinado pra ser hoje E que tudo que acontecer aqui Dê glória ao teu santo e bendito nome Nós te pedimos isso em nome de Jesus E quem concorda, diga amém Pode sentar no seu lugar, graças a Deus É muito bom ver a igreja cheia Nós tivemos casa cheia hoje de manhã também E eu louvo a Deus por isso Porque quem traz as pessoas é Deus Não é a gente que atrai ninguém As pessoas são atraídas pelo poder, pela graça Pelo mover de Deus Então se estamos aqui é por causa dEle Diga amém Eu quero compartilhar com você algo nessa tarde de domingo E eu peço muito, muito a tua atenção Porque o que eu percebo que Pelo menos ao meu coração Deus quis ministrar e quer falar conosco Nessa tarde, quase noite É algo que faz parte do trabalhar de Deus Na nossa vida E o trabalhar de Deus na nossa vida É algo muito intenso e muito constante E tem algumas coisas que Deus tem que mudar Constantemente em nós Pra poder ter algum tipo de resultado na gente A nossa vida Ela é fruto de todas as experiências que nós vivemos Tem pessoas hoje Que elas são pessoas inseguras Porque elas foram submetidas A situações que as tornaram muito inseguras Sim ou não Tem pessoas que são extremamente desconfiadas E elas são desconfiadas Porque elas foram submetidas A situações que as deixaram desconfiadas Tem pessoas que não conseguem Produzir um bom relacionamento duradouro Que não conseguem fazer durar De maneira saudável Os seus relacionamentos Sejam eles de amizade Ou sejam eles amorosos Porque ao longo da sua história Essa pessoa Ela passou por situações e experiências Que a tornaram assim Aí tem muita gente já pensando Definidamente algumas coisas Na sua mente e no seu coração Como se essas coisas fossem vias de regra E não pudessem mudar E eu quero compartilhar com você Uma história simples da Bíblia Preciso da tua ajuda Estou um dia bem agitado Eu digo assim agitado Porque tiveram imprevistos A gente se atrasou E você pode também estar agitado De alguma forma Mas eu peço a tua ajuda Porque quando a gente entender Muito bem isso Que Deus quer falar O nosso coração Muita Muita coisa na nossa história Tende a mudar E quando eu falo a nossa história Eu me refiro a todas as áreas Que compõem a nossa vida Amém? Para que você entenda O que eu quero falar Aonde eu quero chegar É preciso começar pelo começo Alguém já tinha ouvido Essa história com Pedro? Sobrelegar Jesus três vezes Alguém já tinha ouvido isso? Levanta a mão por favor Tá Quem nunca na vida Ouviu que Pedro Negou Jesus três vezes Nunca na vida Pastor Nunca na minha vida Amém Fica o mar tranquilo É importante saber Quem era esse homem Chamado apóstolo Pedro Quem era esse apóstolo Pedro? E eu fiz um pequeno resumo Com algumas características Que podem fazer você saber Quem era Pedro Pedro Ele foi Um dos primeiros discípulos Que Jesus escolheu Para fazer parte Do rol dos doze Esse Pedro Também era chamado Na Bíblia De Cefas Simeão Ou Simão Você vai encontrar Na Bíblia Em algumas versões Ou traduções Ou traduções Ele de fato Era em Cafarnaum E Bethsaida Temos alguma sogra Limitada Trinta muito balada Tem que ter Trinta e cinco São engraçadas Essas lojas Eu fui numa loja Eu comentava hoje de manhã Aí eles tem alguns brinquedos Aí tinha uma bisnagazinha Que era um líquido De uma tinta E eu falei Para que que é isso aqui Ela falou Você espirra E quando você espirra Mancha Mas a mancha Sai em cinco minutos É só para assustar E eu gosto de assustar Mas será que funciona Funciona Abriu Tch Em mim Tem sete meses Que a mancha Nunca saiu Eu perdi uma camisa Por causa dessa Coreana nojenta Então É Ele não dominava bem O grego Porque não era A língua dele Mas ele dominava Para falar E tentar negociar Algumas coisas Né Ele foi um típico Homem Do campo Uma pessoa Simples Direta E impulsiva Pedro Era aquela pessoa Que não guardava Almoço Para janta Ele era muito intenso Nos sentimentos E comportamentos Alguém é assim aqui Tem que falar Você fala Reclamar Você reclama Murmurar Você rumore Diz logo Eu falo É na cara Porque eu sou assim Eu falo na cara Eu sou essa pessoa Que eu falo na cara Pedro era uma pessoa Extremamente precipitada Nas palavras Nas atitudes E por causa disso Se metia em muita confusão Era um homem Bem temperamental Essa é a verdade Só que Deus Viu em Pedro Aquilo que Ele mesmo Não via Porque de fato Deus vê em nós Coisas que nós Mesmos não vemos Pare e olha Para e olha para você Você de repente Se vê uma vida Abençoada Você se vê uma pessoa Resiliente Você se vê uma pessoa Que se levantou Depois de situações Complicadas Você conseguiu ser Restaurado Renovado Você consegue vencer Dia após dia E você olha para você E fala Meu Deus Isso aqui só pode ser Deus na minha vida Por que que Deus Faz isso comigo Porque eu sou uma pessoa Tão complicada Eu sou uma pessoa Temperamental Eu sou uma pessoa Que eu nem busco a Deus Como eu deveria buscar Eu nem sirvo a Deus Como eu deveria servir Mas por que que Deus Faz isso comigo Mesma coisa Pedro Quem olhava para Pedro Dizia Isso aqui Não vai dar nada Essa pessoa aqui É complicada É difícil de lidar É difícil de manter Um relacionamento saudável Porque ela é muito esquentada Ela tem a língua Muito solta Isso aqui é muito complicado De conviver Esse homem Pedro É um homem Muito complicado De se conviver E quem olhava para ele Não via possibilidade De nada Mas Jesus Viu alguma coisa Boa em Pedro Porque Jesus Sempre vê coisas Boas na gente Que a gente Nem mesmo vê Tanto é que Jesus Não sou uma palavra Sobre Pedro E uma palavra pesada Ele falou assim Pedro Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Eu imagino que Quando Jesus falou isso Os discípulos Eu acho que ele está enganado Porque se olhar Bem Pedro Não dá para enxergar Esse tipo de coisa Como é que ele vai ser A pessoa Que vai ser A mola propulsora Que vai conseguir Expandir o reino de Deus Aqui na terra Isso é possível Meu irmão Isso é possível Porque nunca duvide Do que o Senhor Pode fazer Na vida de alguém Tem pessoas Aqui dentro mesmo Que eu conheço Que não valiam Uma banda de AS E hoje Quando você olha Transformadas e mudadas Não por mim Ou pela igreja Mas pelo poder De Deus E pela palavra Que liberta Você olha e fala Isso aqui Foi mesmo Deus Porque não tem Como não acreditar Não tem Eu falava Nessa manhã Tinha aqui uma moça Que ela está grávida E ela Estava sofrendo muito Algumas situações No relacionamento dela Eu falei Olha Ora pelo teu marido Porque ele é muito difícil Ele é muito duro Ele é muito implacável Não vamos orar por ele Porque Deus pode mudar Qualquer coisa Na minha Eu Eu Na minha cabeça Ele vai mudar Mesmo quando ele morrer Eu sei que ela ficou Orando por ele Já disse que uns oito meses Quando foi um belo dia Ela falou pra mim Chora no pastor Eu estou aqui Chamando o senhor Porque o meu marido Falou que ele está organizando Porque ele quer Que a gente se case E organize a nossa vida E toque pra frente Nossos projetos Ele quer organizar A família dele Ele quer uma nova história Ele quer um novo começo Ele quer refazer a vida Eu olhei Olhei pro céu Eu falei Deus Tu existe mesmo A gente vê o poder de Deus Agindo na vida das pessoas E você não tem como duvidar Que Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Quem crê nisso Diga amém Nunca duvide Do poder de Deus Na vida de alguém Esse Pedro Que era temperamental Complicado Difícil Uma vez recebeu O poder do Espírito Santo E foi pregar Ele saiu pra fora Da casa E reunido Com várias pessoas Que ele nunca tinha visto Na vida Começou a pregar A Bíblia fala bem assim Pedro Porém Pondo-se em pé Com os onze Levantou a sua voz E disse-lhes Homens judeus E todos os que habitais Em Jerusalém Seja-vos is notório E escutai as minhas palavras E começou a pregar 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 Falar 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 Pregar Pregar Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala De sorte Que foram batizados Os que de bom grado Receberam a sua palavra E naquele dia Agregaram-se Quantos? Quase Três mil Pessoas Através da palavra De uma pessoa Complicada Que Deus operou Na vida Não duvide Do que Deus pode fazer Na vida das pessoas Mas esse mesmo Pedro Que pregou E tocou no coração De muita gente Semanas antes Semanas antes Quando Jesus Passou pela crucificação Ele estava lá Com Jesus Chegaram E foram capturar Jesus E nisso Que foram capturar Jesus Ele não tinha Outra reação Se não puxar Uma espada E a Bíblia fala Então Pedro Que trazia uma espada Tirou-a e feriu O servo Do sumo sacerdote Decepando-lhe A orelha direita E o nome daquele servo Era Malco Jesus porém Ordenou a Pedro Guarda a tua espada Eu não vou ter que passar Pelo que eu tenho que passar Pedro Te aquieta Sossega o teu facho Menos Pedro Menos Puxou a espada E cortou a linha do homem Esse é o Pedro O Pedro Precipitado Emocional E temperamental Bem Pedro Mesmo E esse Pedro Precipitado Emocional E temperamental Foi o Pedro Para quem Jesus Olhou e disse Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Mas para Pedro Se tornar aquilo Que Deus tinha Para que ele se tornasse Tinha que enfrentar Algumas coisas Que pudessem proporcionar Nele algumas mudanças Porque entende uma coisa Deus não nos joga Em situações De maneira leviana Você só enfrenta O que você enfrenta Hoje Porque você tem Condições para isso Ninguém cai de paraquedas Em lugar nenhum Deus prepara a gente Deus adestra a gente Você vai vivendo Situações Que vão te fazendo Crescer E amadurecer E hoje Você não vai morrer Você não vai sucumbir Não é o fim Da sua vida Isso vai passar Porque você tem Condições de enfrentar O que você está Enfrentando hoje Você tem condições De enfrentar isso Deus não pegou Pedro E jogou Pedro Vai lá Pronto Assume Deus não é doido De fazer isso Quando as pessoas Não se permitem Enfrentar essas questões De preparação Tudo errado Ninguém cai de paraquedas Em lugar nenhum Eu lembro que há uns anos atrás Uma pessoa chegou para mim Anos atrás Eu morava fora do Brasil Estava estudando Ia voltar para cá E ela falou Meu Deus Você não sabe o que aconteceu Eu falei Fala Eu despretensiosamente Mas despretensiosamente mesmo Comprei um bilhetezinho Da Loto E eu ganhei Falei Amada Deus não faz isso comigo Eu falei Quanto que tu ganhou Não que eu queira saber Eu ganhei Quatrocentos mil Ai Ai Gente Quatrocentos mil Na mão de quem sabe Administrar De que já passou Por situações Que lhe fizeram Aprender a administrar O seu dinheiro Rende, não rende Passou um ano e meio Ela me procurou Pastor Quero que o senhor Ore por mim Eu falei Por quê? Vem cá No cantinho Ore por mim Eu falei Pode falar Ela me mostrou um papel Que papel é esse? É o meu extrato Amado Isso aqui Está vermelho É É porque eu não soube Muito bem usar E eu estou devendo Banco agora Eu falei O senhor pode orar? Eu falei Eu vou orar por ti em casa Some da minha frente Gente que não sabe Passar por algumas situações Que fazem aprender A ser alguma coisa Perdem Quem concorda comigo? Ninguém chega de paraquedas Em grandes posições Porque se se lançar Porque se se lançar De paraquedas Em grandes posições Quebra a cara Para Pedro chegar Onde ele iria chegar Ele precisou Enfrentar o quê? Processos Ele precisou Enfrentar processos Porque na vida A nossa vida Ela é feita de processos Que nos preparam Para o próximo passo De conquista E avanço Tudo que a gente passa É um processo Que vai preparando a gente Para o próximo passo O que você passa O que você passa agora Não é para te matar E nem te enfraquecer É um processo Que vai te preparar Para o próximo passo Que Deus está preparando Para a tua vida Acredite você ou não Confie você ou não Crê você ou não Deus é um Deus de planos E tudo envolve processos E sabe gente Cada processo Precisa ser vivido Assimilado Aprendido E respeitado Tem pessoas que não querem Viver alguns processos Não Ai eu pudesse dormir Acordar daqui a dois meses Ai eu não queria passar por isso Ai eu não queria enfrentar isso Eu não queria ter que encarar isso Meu irmão Isso é bobagem Burrice Porque um passo do processo Que é ignorado Ou pulado Se reflete em um trauma Ou sequela No futuro Alguma parte do processo Que você burla Pula E não se permite viver Para aprender Quando chegar lá na frente Você vai quebrar a cara E vai ser feio Porque tudo em nossa vida Obedece a Processos E Jesus sabia Que Pedro Para ser o Pedro Que o céu Já conhecia Esse Pedro Enfrentaria inúmeros processos Inúmeros Mas O mais desafiador Dos processos Estava para acontecer Qual pastor? Muita Muita atenção Para cá Porque Antes de ser crucificado Jesus estava reunido Com os discípulos Todos eles Incluindo Pedro Então Jesus Lhes disse Todos Vós Essa noite Vos escandalizareis Em mim Porque está escrito Ferirei o pastor E as ovelhas Do rebanho Se dispersarão Mas depois De eu ressuscitar Irei adiante Vós Para a Galileia Mas Pedro Respondendo Disse-lhe Ainda que todos Se escandalizem De ti Eu nunca Me escandalizarei Pode acontecer O que for Jesus É nós Estamos juntos Jesus O senhor pode esperar As loucuras De todo mundo Mas de mim O senhor não vai ter loucura Nenhuma Porque eu estou contigo Até o final Uau E Jesus disse o que Para ele? Em verdade Te digo Que nessa mesma noite Antes que o galo Cante três vezes Diz que Pedro Nem entendeu Não Isso não vai acontecer Não tem como acontecer Porque eu toquei no ar Jesus foi capturado Jesus foi chicoteado Jesus foi humilhado Jesus foi esbofeteado Jesus foi escurraçado Expostamente humilhado Defraudado E estava lá Pedro Aí a primeira cena Diz bem a senhora Pedro estava sentado Fora do pátio E aproximando-se dele Uma criada disse Tu também estavas com Jesus O Galileu Mas ele Negou Diante de todo Dizendo o que? Não sei o que você Está dizendo Mulher Se fosse maranhense Te sai de mim Não sei o que você Está dizendo não Aí o segundo episódio E saindo para o vestíbulo Outra criada Ouviu E disse aos que ali Estavam Esse também Estava com Jesus Ó O Nazareno E ele Negou outra vez Com o juramento Falou Gente eu juro Que eu nem conheço Não sei quem ele é Não estava lá não Não tem Quem? Jesus? Não Ó Ó Ó Quem é Ó Ó Ó Terceira vez Bíblia diz Daí a pouco Aproximando-se Os que ali estavam Disseram a Pedro Verdadeiramente Também tu és deles Pois a tua fala Te denuncia Então ele começou A praguejar E a jurar Dizendo Eu não conheço Esse homem Me larga gente Eu não sei Quem ele é E aí Depois da terceira vez Meu irmão Surge um galo Do nada Que veio perseguindo Pedro Depois da Terceira vez Que ele falou Não sei quem é Não conheço O galo cantou Gente chuta Qualquer pessoa Pode imitar Tá Na terceira vez O galo cantou E a pessoa Que imitou Se chama Pedro Peraí que eu vou É Pedro Faz de conta Tá Segura o riso Irmãos Atenção irmãos Irmãos Segura o riso Pedro E na terceira vez Que ele negou Jesus O galo cantou Aqui temos de tudo E a vaca mugiu Como é que Não Quando o galo cantou A terceira vez Lembrou-se Pedro Das palavras de Jesus Que lhe dissera Antes que o galo cante Três vezes me negarás E saindo dali E saindo dali Gente Para E pensa Tá Comigo Reflete comigo Como você imagina Que Pedro se sentiu Para e pensa O que falou Nada vai acontecer Porque eu não vou te deixar Eu estou contigo No álbum A gente vai até o final Jesus Estamos juntos Ele ouve o galo cantar A terceira vez Ele percebe Que negou Jesus Como é que você Acho que ele se sentiu Eu acho que Pedro se sentiu Arrasado Sentiu decepcionado Consigo mesmo Amargurado Triste Desanimado Eu acho que ele viu assim Gente Eu sou um zero À esquerda Eu sou uma droga Mesmo A vida que eu estou Olha o que eu estou Me vendo Isso aqui É porque eu não presto É porque eu sou lerdo É porque eu sou lento É porque eu sou um mau caráter É porque eu faço sofrer mesmo É porque eu sou Essa pessoa infiel E traidora Eu sou isso Eu sou ruim Eu sou mal Eu sou o pior Dos piores Eu não quero papo com ninguém Não quero conversa com ninguém Pedro construiu uma imagem péssima de si Mas Jesus continuava enxergando ele Com a mesma imagem que havia projetado Porque Pedro Precisava ouvir nessa hora O trecho de uma canção que a gente canta Infelizmente não existia na época Para ele poder ouvir Pedro devia passar por aquela situação E procurar um Spotify Colocar uma música Que falasse uma frase Que diz assim O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você E o que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Porque Deus escolheu você A sua raridade Não está naquilo que você possui Nem no que você sabe fazer Porque isso É algo só entre Deus e você Em alguns momentos Na nossa caminhada Não é exatamente Somente do perdão de Deus Que a gente precisa Mas do nosso mesmo Porque Deus Perdoa a gente Mas a gente não se perdoa Porque a gente se acha Um zero à esquerda Um péssimo Isso ou aquilo Eu estou passando Porque eu tenho que passar mesmo Eu tenho que sofrer mesmo Eu tenho que chorar mesmo Vamos Deus Vamos Desce com força Me arrasa Me arrebenta Porque Deus já perdoou E você não se perdoou Jesus sabia Que para Pedro Ser aquele Pedro Que o céu já conhecia Ele teria que enfrentar Inúmeros processos E o mais desafiador Dos processos Estava por vir Mais uma vez Triplica tua atenção Porque Jesus Havia sido capturado E foi aquela cena De Pedro Negar Jesus E ele ficou o quê? Arrasado Só que chega uma notícia Que começa por Maria Madalena Que vai no túmulo Domingo Às sete horas da manhã Porque no terceiro dia Às sete da manhã Jesus Ressuscitou E a notícia Acorreu em todo lugar Você imagina Pedro recebendo Essa notícia Nossa Ele ressuscitou Eita E agora Eu que não quero cruzar Com que cara Que eu vou olhar Para Jesus Porque ele sabe De tudo Ele sabe Que eu neguei Três vezes Ele sabe Que minha fé Não foi suficiente Ele sabe Que eu me envergonhei Como que eu vou Encarar esse homem Eu estou feliz Que ele ressuscitou Mas eu estou Muito envergonhado Eu não sirvo Para ser discípulo Eu não sirvo Para ser apóstolo Eu não sirvo Para ser seguidor Eu não sirvo Para ser de Deus Até que entre Muitas ilas e vindas Não teve outras Jesus chegou Em um lugar Que Pedro estava Imagina a cara De Pedro desconfiado Jesus chegou Pedro Eita E aí E aí Mestre Eu vou só aqui Pegar uma água Alguém já ficou desconfiado Com outra pessoa Na presença De outra pessoa É péssimo Pastor Eu não me lembro Pense nos seus momentos De elevador Que você entra Ninguém se conhece Todo mundo finge Que não está Se olhando Mas está Você entra Em elevador E É uma situação Horrível Você não sabe O que falar Imagina a cara De Pedro desconfiado Com Jesus aparecendo Eita E agora o que Que eu vou falar Que vergonha Pedro Precisava lembrar A vez ou outra Que nós precisamos lembrar Que é o que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Por isso que você está aqui Não é só fruto De um convite E uma simpatia De estar aqui Deus te trouxe aqui Quem crê nisso Diga amém Jesus precisava Submeter Pedro A um processo Desconcertante E doloroso Para desfazer Tudo o que foi feito E que processo Foi esse O que nós lemos No início Jesus chegou Na beira do mar Deu um toque Não sabiam Que era ele Quando Pedro Percebeu Que era Jesus Pulou na água Deve ter chegado Na beira do mar Morto de envergonhado E aí Jesus Obrigado pelo milagre Eu imagino mesmo A cara dele sem graça Querendo chorar Ô Jesus Obrigado pelo milagre Que o Senhor Operou ali Eu nem mereço Esse milagre Porque Eu sei o que eu fiz Eu sei que eu me envergonhei De ti Eu te fiz passar vergonha Então Jesus assou um peixe E chamou Pedro Lá para o canto Nisso que ele chamou Pedro lá para o canto Ele falou Depois de ter jantado Diz Jesus a Simão Pedro Simão Filho de Jonas Tu me amas E ele respondeu Sim Senhor Tu sabes que eu te amo E disse-lhe Então vai Apacenta os meus cordeiros Tornou a dizer-lhe a segunda vez Simão Filho de Jonas Tu me amas Ele deve ter Tô olhado muito sem graça E falou Senhor Eu te amo Tu sabes que eu te amo Então vai Apacenta os meus cordeiros E ele disse pela terceira vez Simão Filho de Jonas Tu me amas Nessa hora a Bíblia fala Que Simão se entristeceu Deve ter ficado arrasado Por ter dito a terceira vez Tu me amas E ele disse Senhor Tu sabes de tudo Tu sabes do que eu fiz Tu sabes de quem eu sou Tu sabes das minhas falhas Das minhas fraquezas Dos meus foras Dos meus vacilos Tu sabes de tudo Tu sabes que eu te amo Jesus Olhou para ele e falou Vai E Por três vezes Ele negou Jesus Por três vezes Ele reconheceu Jesus Como seu Senhor Uma coisa pela Jesus Jesus chamou Pedro E falou Pedro vem cá Porque eu preciso de você Você tem uma grande coisa Para fazer Só que você não vai conseguir Fazer o que você tem Para fazer Enquanto você pensar Que você é um traidor Um zero à esquerda Um indigno Um pecador Um falho Um péssimo Como você é Você precisa vir aqui comigo Que eu tenho que fazer Um trabalho contigo Te fazer passar por um processo Para esse processo Poder mudar a tua Mentalidade Porque a minha mentalidade Avança totalmente Ou atrasa Absurdamente O meu crescimento Porque uma mente Transformada Ela gera Um crescimento Garantido E uma vontade De Deus Que é sim Estabelecida Deus não vai fazer O que ele tem E pode fazer Enquanto a sua mente Estiver tomada Por essas experiências Que você viveu Fazendo você Se achar O que você se acha E fazendo você Se ver Como você se vê Agora como que a mente É transformada É através de um processo Chamado como Renovação Tá E como Que essa renovação Se dá É por outro processo Que é simples Mas doloroso A renovação Da mente Da gente Se dá Através de um processo Chamado Desconstrução Jesus Jesus veio E Jesus Desconstruiu O que Pedro Havia construído Na sua mente Eu neguei três vezes Eu sou péssimo Eu sou traidor Eu me afastei Eu Experimentei outras coisas Eu não estou Nutrindo uma vida Com ele Como eu devia Eu realmente Não dou pra isso Eu não tenho condições De permanecer aqui Pedro passou Por um processo Real e profundo De desconstrução Agora me ouça bem Desconstruir Não é Demolir Você não vê Jesus chegando Pra Pedro Falar Pedro Olha o seguinte Faz de conta Que nada aconteceu Tá Tudo bem Passa por cima Não quero falar Sobre isso Não quero discutir Sobre isso Porque não acho Conveniente Pedro Então faz de conta Que nada aconteceu Isso não é Desconstruir Isso é demolir E cuidado Porque na demolição Permanecem os escombrosos E é doloroso Lidar com eles Andar no meio Dos escombros É certeza Que alguma hora Você vai se machucar Tem gente que vai demolindo Fingindo de conta Que não tem nada Tocando a vida Se achando feliz Demolindo as coisas Mas não desconstruindo as coisas Tem gente que está Só escombro Entulho Dentro de si Quem me entende Diga amém Desconstrução Não é isso A desconstrução Ela encara tudo Mas encara com resiliência Desconstrução Não finge Ou não esconde verdades Não transfere culpas E responsabilidades Desconstrução Refaz Renova Restaura E eu pergunto E eu pergunto para você Que está aqui Nessa noite De domingo Que veio até aqui O que você precisa Desconstruir na sua mente O que é um pensamento Comum para você Ah, eu já estou acostumado A sofrer Para mim não é nem novidade Eu sofro Desde não sei quando Já sei Isso para mim é normal Eu sofro Sua mentalidade É de um sofredor Quem sabe Você tem que desconstruir Pensamento Como ah Para mim as coisas Dificilmente dão certo Eu sempre quebro a cara Eu sempre sofro Eu sempre tenho que passar Por um monte de coisa Aí depois Quem sabe Quem sabe Você tem que desconstruir Essa mente Na minha família Sempre foi assim Você tem que desconstruir Eu pareço nisso Com meu pai Ou com a minha mãe Só que algum aspecto Alguma característica O que? Negativa Quem sabe Você tem que desconstruir Esse pensamento Eu já não espero Mais nada Por mim Eu já não espero Mais nada E o pior Tem gente Que consegue nutrir Nutrir A construção De um pensamento E a pessoa fala Nossa Eu estou rindo muito Isso é sinal Que daqui a pouco Eu vou Meu Deus Eu repreendo isso Gente Eu estou muito feliz É sinal Que vem bomba Por aí Eu estou rindo muito Eita Mas eu vou chorar Muito Desconstrói Esses pensamentos Desconstrua Desconstrua E renove A sua Mente Agora Como que eu posso Renovar a minha mente Algumas dicas práticas Como que eu posso Renovar a minha mente Suspenda mais Teus julgamentos Tem coisa que você olha Isso aqui Isso aqui Isso aqui não confio mais Isso aqui não presta mais Isso aqui não serve mais Isso aqui eu já conheço Isso aqui eu já vivi Você olha para pessoas Você olha para situações E você julga Que vai ser uma repetição De tudo que você já viveu Porque você já viveu Então nada vai mudar Teu pensamento está meio que Cauterizado em relação a isso Suspende esses julgamentos Porque as pessoas podem mudar Podem se arrepender Podem se tornar melhores Oportunidades podem surgir Como é que você pode Renovar a tua mente Se condiciona A acreditar mais No poder e na intervenção de Deus Existe um Deus Que ouve a nossa oração Ninguém ora aqui Fala para o vento Nós falamos Essas palavras chegam Em algum lugar Alguém ouve a gente Que se chama Deus E nos atende Se permite acreditar mais No poder e na intervenção de Deus Creia no poder da oração Não ache que isso é baboseira ou besteira Quando a coisa apertar Ora Se permita conhecer O que você desconhece Especialmente Deus E conhecer Deus Não se resume Em estar em uma reunião Como essa É levar isso aqui para casa E continuar diariamente Continuamente Quer renovar a tua mente Muda os seus hábitos Eu gosto muito De um pensamento Da Mariana Walken Que ela fala Desconstruir você Faz parte da mudança As mudanças em você São todas um processo Que primeiro você tem que Desconstruir alguns pensamentos E alguns achismos E julgamentos Desconstruir essas coisas Para abrir a mão E construir coisas novas Mas de todos os pensamentos E colocações das pessoas Nenhum é mais profundo Do que o que a Bíblia fala Em Romanos 12,2 Não vivam como as pessoas Deste mundo Mas deixem que Deus Transforme Por meio de uma Completa mudança A mente de vocês Assim vocês conhecerão A vontade de Deus Isso é Aquilo que é bom Perfeito E agradável Eu pergunto Nessa noite De domingo Tem alguém Que precisa Desconstruir Algum pensamento Que está Martirizando você Você fica meio Preso nessas coisas Preso a situações Acontecimentos Com pessoas Preso a circunstâncias Que já Passou já Você fica preso E acomodado Algumas coisas Porque assim A minha vida é isso É desse jeito mesmo Eu estou acostumado A viver assim Meu irmão Eu não vou me permitir Me acostumar Com aquilo que não acrescenta Na minha vida Não vou Eu não vou permitir Me acostumar A dar e não receber A não haver reciprocidade Eu não vou permitir Me acostumar A de repente Iludir-me fácil Com as coisas E perceber Que eu sou iludido Eu preciso acordar Para as coisas Da vida Eu preciso Desconstruir Em mim Muita coisa Eu estou sendo Sincero para vocês Tem horas Que eu penso Que algumas coisas Que eu enfrento Eu falo assim Eu acho que eu não Vou conseguir Eu acho que não Vai dar certo Eu acho que isso aqui Não vai acabar Como eu imagino Porque outras pessoas Que passaram Não tiveram um final bom Então por que Comigo vai ser diferente Porque eu sou diferente E eu sou mesmo Todinho Quem realmente sente Que tem que desconstruir Alguma coisa Na sua mente Para tirar Sabe Você está só demolindo Fazendo de conta Fingindo Está cheio de escombro Todo cheio de entulho Vivendo Achando que está bem Aí quando Se cai na realidade Dá um desespero Meu pai Onde é que eu estou O que eu estou fazendo Da minha vida Fica tranquilo Jesus está aqui Se eu precisar Ele pegar você Pela manhã Falar vem cá Repete comigo assim Isso 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 Como Pedro repetiu Ele vai fazer Até renovar a tua mente Para você experimentar Coisas novas E boas de Deus Para a tua vida Quem Nessa noite Reconhece Que precisa Da intervenção E da ajuda De Deus Para Desconstruir Alguma coisa Na sua mente Se você sente Que precisa disso Sério mesmo Feche os olhos E fique em pé No teu lugar Sem falar com ninguém Sem falar com ninguém Você e Deus Tá Feche os olhos A gente vai cantar Uma canção E Eu quero pedir Que você Cante essa canção É você e Deus A gente costuma Cantar essa canção Para todo mundo E com todo mundo Só que hoje A gente não vai cantar Para ninguém Essa canção Não A gente vai cantar E vai ser como se Jesus Estivesse cantando Para a gente Deixa Jesus Fazer isso contigo E por ti Jesus fala Não consigo ir Além do teu olhar Tudo que eu consigo É imaginar A riqueza Que existe Dentro de você O ouro Eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso A Deus adorar Sua alma É um bem Que nunca Envelhecerá O pecado Não consegue Esconder A marca de Jesus Que existe Em você E o que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Não está Naquilo Que você possui Ou que sabe E faz Isso é mistério De Deus Com você Você é o espelho Que reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não Notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro Que o ouro Puro de ofir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Se o mundo Te fizer Cair O ouro Eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso A Deus adorar Sua alma É um bem Que nunca Envelhecerá O pecado Não consegue Esconder A marca De Jesus Canta isso E o que você fez Não mudou O início Deus escolheu Você Sua raridade Não está Naquilo Que você Possui Isso é Mistério De Deus Com você Você É o espelho Reflete A imagem Do Senhor Não chore Se o mundo Ainda não Já é O bastante Deus Reconhecer O seu valor Você É precioso Pois Claro que O Deus Não Me Eu Sim Se você Desistir Deus Não vai Desistir Ele está Aqui Para te levantar Se o mundo Te fizer Cair Jesus Eu oro Agora Porque Tudo que o Senhor Tem e quer Fazer em nós E por nós Na nossa vida Pode se esbarrar Com alguns pensamentos Que nós construímos Ao longo da nossa vida A gente ouviu Algumas coisas Complicadas A gente viveu Algumas coisas Complicadas Pessoas importantes E amadas Nos traíram De uma forma Tão dolorosa Que isso Marcou muito A gente E aí surgiu Um problema Tão profundo Em nós De segurança E confiança Situações Aconteceram Conosco Que foram Desenvolvendo em nós Pensamentos Que foram construídos E hoje nós somos O que somos Por causa disso Mas A boa notícia É que Jesus Tem condição De fazer isso mudar Por isso Eu ora De ir de perto Jesus E se for o caso De o Senhor Chamar a gente Como fez com o Pedro E falar Vem cá Olha pra mim Nos meus olhos E diz Tu me amas A primeira vez Tu me amas A segunda vez Mais uma vez Me diz Tu me amas Ok Você disse Então está Anulado o que foi feito Anulado o que passou Porque agora tem coisa nova Se for necessário Faz isso com pessoas Aqui nessa noite Deus Pra que a gente Passe a se desprender De alguns pensamentos De algumas mentalidades Que tem atrasado A nossa vida E a gente tem vivido Um impasse De sofrimento Um impasse De uma vida Nada abundante Mas uma vida Que é regada A frustrações E frustrações E frustrações Porque parece Que é desse jeito Com a gente E não é Não é Trabalha na vida E no coração E na mente De cada pessoa Que se encontra aqui Pelo teu poder Eu te peço Intervenha Pelo teu poder Intervenha Intervenha Age Opera Faz isso Pra tua glória Que possam ver Que possam sentir A mente sendo transformada E os dias São melhores E as situações São superadas E o que marcou Não marca mais E o que feriu É só cicatriz Porque não dói mais Jesus Ajuda cada pessoa Que se encontra aqui A se refazer Nos ajuda Nas nossas Desconstruções A gente não quer Demolir nada Porque demolir É fazer de conta Que não existe É tocar pra frente E currar com a barriga Até chegar Um belo dia E falar O que que eu tô vivendo Nós não queremos Isso pra nós Nos ajuda Nos toma Pela nossa mão E nos levanta E nos fortalece Pra que a gente possa sair Fazer o que nós não conseguimos Em algum momento Seja conosco Seja com teu povo Alcança cada um Com graça e favor Eu te peço isso Em oração No nome de Jesus E quem crê E quem crê e concorda Diga amém Coloca a mão no coração Por um momento E ora assim comigo Senhor Jesus Tu sabes de tudo Tu conheces tudo E o Senhor sabe Que tipo de pensamento Que eu construí Que eu construí Por causa de coisas Que eu vivi E que hoje Eu necessito Desconstruir Sozinho Eu não vou conseguir Faz comigo Como tu fizeste Com Pedro Me toma Pela minha mão Cuida de mim Me ajuda Me dá a força Que eu não tenho Muitas vezes O entendimento E a sabedoria Que vem do Senhor Pra que em nome De Jesus Eu posso experimentar A tua vontade Isto é Aquilo que é bom Perfeito E agradável Essa é a minha oração No nome de Jesus Amém Não senta sem falar Com pelo menos duas pessoas E falar assim Que Deus te ajude Vão precisar Vão precisar